Oi, o compadre amigo meu foi no sítio e quando ele chegou lá com a família, o pessoal fez arroz com abóbora, carne com abóbora, doce de abóbora, de manhã café, leite, pão e doce de abóbora, e abóbora, e abóbora, e na hora de ir embora, o compadre falou Ô compadre, tu tá indo embora, olha aqui ó, que eu trouxe pro senhor e pra tua família, ó, eu trouxe abóbora pro senhor, leva abóbora pra casa, aí o cara respondeu, ah, mas lá em casa a gente dá abóbora pra porco, falou aqui também, tá bom, piadinha sem graça né, vamos lá, viu o tamanhinho da abóbora aí, bom, a linguiçinha tá pronta agora ó, Ó, o refogado, tá, olha o refogado aqui na panela, vê tudo na chapa quente, ah, desculpa, tem que ser o contrário né, pra você ver no vídeo, aí ó, tá vendo? Aham, é, a gente apanha um pouquinho com a esquerda, mas faz, vamos ver, vai, haha Mas aí ele vai abafar tudo isso aqui, vai diminuir, vai abafar e ficar no, como diz, é no bafo, olha aqui, esparrama bem, bem tranquilo Aqui, ó Tem um pouquinho de paciência Faz parte E aí, tampa que ela tá quentinha Ó, já abafou Tá vendo? Uhum Agora deixar esquentar um pouquinho Aumentar só um pouquinho Agora Depois nós diminuímos Legal Bacana Rede social de ensino Que que é isso, professor? Vamos voltar um pouquinho pra 2019 2020 Final de 2019 Eu estava trabalhando No Pará, na Amazônia Amazonas E no Macapá, no Amapá Desci pra Porto Alegre Pra fazer Participar de um curso De plataformas digitais Na época Nós estávamos ainda Trabalhando Com cursos presenciais E também com palestras Motivacionais presenciais Entrou a pandemia Você conhece a história Dois anos e meio Sem sala de aula As dificuldades Durante esse período Juntamente com uma equipe Do Instituto Agape Brasil Mas a equipe da rede social de ensino De Porto Alegre De uma grande editora A APA Se desenvolveu Um projeto Uma plataforma De cursos digitais Com alguns diferenciais Porque Hoje quando você faz um curso Você tem algumas dificuldades De acesso E quando você criou Essa Essa plataforma O pensamento melhor Foi facilidade Só um minutinho Vamos lá Tem que estar de olho Viu? Aí Tranquilo Facilidade Para as pessoas Que querem fazer cursos A rede social de ensino É uma plataforma Com 272 cursos Você ouviu bem 272 cursos Digitais Nas mais diversas áreas Tem inclusive Um combo para a Enem Tem curso cuidador de idoso Tem curso na área administrativa Na área da tecnologia 272 cursos Com certeza Alguns vão Atender a sua demanda Se de repente Não é o que você quer Ou precisa Você pode compartilhar Esse link Depois que eu vou passar Durante a semana Para você Para que as pessoas Adquiram O acesso A essa plataforma Hoje Qualquer curso básico É 90, 100 150 Reais Um curso O que vai acontecer Na plataforma Você tem um combo Promocional Alexandre Eu vou falar Viu? Por 499 reais Você tem acesso Aos 272 cursos Em uma plataforma Digital Por um ano Cursos Com vídeos Cursos Completos Certificados 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 São válidos Para a prova de título Concurso público Hora acadêmica De faculdade E você pode fazer Esse curso Pelo computador Pelo seu notebook E a partir da semana Que vem Estaremos liberando Esse curso Para você fazer Pelo seu celular Então qualquer lugar Então qualquer lugar Que você estiver Você vai fazer Esses cursos Você vai fazer Esses cursos Computador Notebook E também Pelo celular Facilidade tremenda 499 Estou abrindo o preço Aqui 499 Você pode pagar No pix Pode pagar No cartão Professor não tem pix Não tem o cartão de crédito Olha o que Essa O que Que a rede social De instinto Está fazendo Para você Faça Pelo Boleto Bancário Isso que você está ouvindo Em Até 10 vezes Você pode Fazer Esses cursos Ter acesso A esses cursos Por boleto Bancário Até 10 parcelas Então você Vai receber Essa semana Um link Você vai Acessar Esse link Vai clicar nele Vai abrir Uma tela Tem um cadastro Você vai se cadastrar Esse cadastro Ele vai Para A rede social De ensino Nós temos parceria E Vai ser analisado O seu cadastro Foi aprovado Em questão De 30 minutos Você recebe A notícia Que está tudo ok Você Faz o Fechamento Desse cadastro E você recebe Imediatamente O link Para fazer o curso Professor Qual o tempo Do curso Não sei Você que sabe Tem gente Que vai fazer curso De cuidador de idoso Com 15 dias Com 30 dias Com 10 dias Não sei É o teu tempo O tempo O tempo é o seu A pressa é sua O interesse é seu Então esse é o diferencial Da rede social De ensino Você Adquire o acesso A plataforma Liberada por um ano Ei Em um ano Você pode fazer 272 cursos Mas não vai conseguir Né Mas você vai escolher Os cursos Que te interessam Certo 499 no Pix No cartão de crédito Cartão de débito Ah mas eu não tenho Nada disso Faz no boleto Até 10 vezes Então Fique de antena Ah mas eu Eu não estou estudando mais Eu já passei dos 50 Você tem netos Você tem netas Você tem filhos Você tem amigos Você tem pessoas Que precisam Se qualificar Para o mercado de trabalho Hoje o problema maior Não é não ter Emprego É que as pessoas Durante principalmente Esses dois anos E pouco de pandemia Fugiram da qualificação Profissional Não tinha Você não podia ir Para uma sala de aula Por exemplo No Senac No Sesc No Sebrae Estava difícil Nas empresas particulares O próprio Instituto Ágave Brasil No qual eu sou diretor Também Nós ficamos dois anos e meio Sem fazer cursos presenciais Mas agora não Agora você não tem Essa desculpa Então serve para você Serve para alguém Só um minutinho Menino Eita benção Então serve para você Mas serve para as pessoas Eu sempre vou dizer isso aqui no canal Saúde e Receitas E Viagens do Professor Auaê Vídeos Positivos Que ajudam pessoas Que encaminham pessoas Ao mercado de trabalho Então fique de antena Nós estaremos divulgando Na rede social de ensino E nas redes sociais Facebook Whatsapp Telegram LinkedIn O que mais? Instagram Em todas as redes sociais Em todas as redes sociais O link Desses cursos Para você entrar nessa plataforma Adquirir teu acesso E participar Todas as facilidades possíveis Estão fazendo para você A rede social de ensino É uma parceria com o Instituto Ágave Brasil De Campo Grande Mato Grosso O Ágave tem 25 anos de estrada Pessoal Hoje A gente tem um know-how Hoje a gente pode falar sobre isso E você que adquirir O acesso a essa plataforma Você vai ver o quanto que é bom E você vai poder compartilhar Com pessoas que precisam Então fica antenado Fica antenada Compartilhe Essa semana Estou só aguardando O ok do meu diretor Lá de Porto Alegre Né Alexandre Doutor Alexandre Vai nos liberar essa semana Essa plataforma Com essa promoção A vista Pix Cartão E boleto bancário Eu aguardo você Rede social de ensino Instituto Ágave Brasil 25 anos Qualificando o VC12 Vem com a gente Fica de antena E só um minutinho Aqui é o seguinte Notícia boa Comida gostosa Eita nós aqui Ficou bom né Já volta aí E aí Ficou bom né